Sombra, tem alguém visitando o programa ou não? Ah sim, hoje está visitando o programa o Matheus Ceará Vem, cadê o Matheus Ceará? Vem cá o Matheus Ceará Visitando o programa Sem passar do limite Não, o que? Eu estava assistindo o teu programa ali por trás e levou na minha família todinha É, tem uma filhinha agora, né? É uma zona total Sabe quando é a primeira vez que eu fui na zona, Ratinho? Não quero saber Não pode falar, horário quer Pode falar, é só horário, Zona Eu lembro, foi tranquilo, minha avó que deixou eu ir Eu falei, vó, eu posso ir na zona? Ela falou, vem Mas era menina, era menina Cheguei lá, não peguei ninguém Fiquei dando a benção a noite inteira para minhas tias, para minhas primas, conversando Tá gostando de ser pai? Tô gostando demais Se eu mostrar teu livro primeiro, daqui a pouco você fala Eu fiz um agradecimento, lê aí para o povo ver o agradecimento que eu fiz Uma dedicatória Leia esse livro Leia esse livro cagando Mas por favor, não se limpe com ele Tá gostando de ser pai? É bom demais, Ratinho Eu viajo bastante para poder trabalhar Esse dia até deu discussão em casa Por quê? Porque eu cheguei em casa, fiz amor com a minha mulher Falei, meu amor, por que é que você não geme na hora do prazer? Falei, Matheus, eu gemo, é tu que nunca tá perto, né? Então, acho que é complicado, Matinho A gente... Eu tô, mas a menina é gostoso demais Ter a filhinha é gostoso Eu lembro no dia do parto, a minha mulher ficou 20 horas de trabalho de parto 20 horas de trabalho de parto E a criança nasceu cesárea Não encaixou a cabeça Filho de cearense, né? Entalou Diz que a mulher para ter um filho A mulher para ter um filho é DRD de dilatação A cabeça da criança não passou, Ratinho Imagina o tamanho da cabeça da criança A médica botou a mão e falou assim Não, vamos ter que fazer cesárea Eu falei, vamos lá Ela cortou a barriga da minha mulher com bisturi quente Tu já viu uma cesárea? Não Corta com bisturi quente assim, ó Sobe um cheiro de churrasco, de carne queimada na tua cara Subiu aquele cheiro, não Eu falei, o enfermeiro traz uma cerveja para mim, para eu acompanhar Bom demais A nenenzinha nasceu, olhou, eu conversei com ela Na primeira hora que ela nasceu Ratinho, é emocionante falar isso Na hora que eu peguei minha filha no colo Ela olhou para mim, eu olhei para ela Eu falei com ela, ela falou comigo Os dois se entenderam Ela fez assim Desespero A bichinha Você imitava os professores da escola? Eu imitava, Ratinho Todo mundo está com medo de mim, está dando uns passos para trás Não é que você fica chegando muito perto, fica longe de mim Aí quando tu está, é que o pessoal de casa não sabe Mas quando a gente chega aqui, ele chama a gente no camarim E fala, ó, vou comprar 20 show teu, viu? Aí eu, aí essa hora tu deixa eu chegar perto Mas eu tenho vícios Eu minto pra cacete E eu tenho um vício pior, eu acredito em ti Vai lá Não, eu imitava os professores da escola Porque eu, diferente do outro rapaz que vai vir aí Eu não sou muito bom de imitação, não Mas eu gostava de imitar E aí, hoje eu tenho um professor muito bom Que é o Carlos Alberto Carlos Alberto, eu até agradecer Ele ter deixado eu vir aqui Claro, claro, sempre E a única coisa que eu aprendi a imitar do Carlos Alberto Foi que a risada dele, o pessoal Você pode fazer em casa, na sua casa A risada do Carlos Alberto, como é que é? É, você enche uma bexiga, dessas de festa Você enche uma bexiga, segura aqui no gargalho E solta o ar um pouquinho A risada do Carlos Alberto, certinho Vai Mateus, vocês ensaiam pra ir na praça, não? Não, eu faço o quadro direto Sim, mas tem uma passada antes Não, eu converso com o Carlos Alberto Só pra saber as coisas que aconteceu com ele durante a semana Pra poder botar lá, pra falar as coisas dele Agora teve um cachorrinho que ele devolveu o cachorro É Deu um negócio E eu pego e uso isso aí Eu e o Paulinho Gogó, a gente não passa texto Você tinha vergonha de subir os palcos? Tinha, muita vergonha Eu achei ela gordo, né? Eu era bem gordo Mas uma coisa boa ser gordo Aham Porque toda vez que eu tava fazendo amor com a minha mulher Quando eu... Ei, ei, ei Era Eu tava... é verdade Pati, olha, sem mentira nenhuma Eu com 150 quilos tava por cima Pode falar isso desse horário? Eu falei pra não trazer o Mateus Mas é a produção Voltinho Esse rapaz é televisão Telefunk, rapaz? É sem controle? Então eu vou mudar o nome Era... Chegava o prazer Melhorou Melhorou Toda vez que ela chegava o prazer Eu chegava o prazer junto Aí eu com 150 quilos em cima dela Eu perguntava Ai Foi eu também Era na hora Era na hora Na hora Ai Você também faz palestras em empresas E... e shows... Shows motivacionais? É, isso aí é um negócio que a pessoa acha que eu não falo sério Mas é que eu comecei depois que eu fiz a bariátrica Eu tive um princípio de infarto, né? Isso é sério, meu Eu tive um princípio de infarto em 2016 E aí eu comecei... Eu fiz a bariátrica de última hora Eu tava com gordura aqui, ó Eu tinha gordura aqui Tava dando apneia, tava fechando Aí eu roncava, parecia um porco dormindo Sabe? Dava umas apneia, acordava Aí eu fiz a bariátrica Aí eu comecei a falar sobre motivação Que é até a história do livro que eu conto Que é falando sobre quase que eu fui E motivando as pessoas pra mudar a qualidade de vida Mas você consegue fazer palestras sérias? Consigo, tem umas piadinhas no meio, né? Eu não duvido que você gosta Tem humor, tem piada Um dia eu vou fazer onde tu quiser Eu faço uma pra tu Tá bem O que tu quiser eu faço uma pra tu ver Tá combinado? Combinado Matheus, prazer em te ver, viu? Prazer é todo mundo Um abração, pai Obrigado, Ratinho Um abraço, querido Vamos juntos, um abraço, amigo Visitando o nosso programa Matheus e Ará Tchau Tchau.